Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje eu ofereço mais uma aventura, galera, de Subnáutica, meus irmãos. E vamos que vamos, cara. Se você tá gostando da série, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva. E vamos nessa, cara. Olha só o que eu trouxe pra nossa casa de novidade. Uma janela, que maravilha, cara. Botei uma janelinha, fiz esse vídeo de quartzo. Olha que bonito, cara. Agora podemos apreciar aqui a traseira da nossa navezinha, junto com os peixes que passam por aqui, os itens que eu deixei no chão, etc, etc. Mas, galera, o que eu quero fazer no vídeo de hoje é o seguinte. Vocês viram que no vídeo passado a gente montou a oficina de submarino. O que é essa oficina? É essa daqui de cima. Mas não temos conhecimento de nenhum blueprint de uma receita pra submarino. Então vamos procurar hoje a receita do Seamoth. Aquele submarino bonitinho de uma pessoa que navega até 200 metros, podendo ser estendido até 500 metros de profundidade, porque ele não aguenta, você tem que reforçar ele, etc, etc. Mas vamos que vamos, cara. Vamos explorar. E falaram nos comentários no vídeo anterior que pra achar as receitas dos fragmentos pra fazer a receita desse submarino, a gente tem que procurar primeiro nos lugares quebrados, nas partes quebradas da nave que caíram, e também um terreno vermelho, uma superfície vermelha, um solo vermelho, que eu não sei direito onde que é. Vamos explorar junto, que lá a gente consegue achar os fragmentos do submarino, do blueprint. Então vamos que vamos, cara. Então vamos nessa, preparar aqui os equipamentos que a gente precisa pra levar. Não preciso levar muita coisa. Deixa a cobra aqui, coisa de casa pra cá, lit, titânio, prata, mais o que? Flare, ácido mushroom, essas coisas que a gente não precisa levar agora, tá? E vamos que vamos! Olha só, galera, dos escombros que eu encontrei mais perto da minha casa, tem um aqui do lado que eu nunca fui lá pegar. Vou pegar esse peixinho também. Eu nunca entrei nele, cara. Eu sempre passei por aqui, mas nunca explorei essa região. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que dê pra fazer nele, cara. Se acha por aqui a entrada, não. Pegue o canto. Isso aqui abre? Não. Ah, tem uma porta aqui. Calma aí, vá. Abre a porta. Lock it, lock it. Que droga, tá trancada essa porta, cara. Como é que é entrar nela? Tem alguma entrada por aqui por baixo? Alguma coisa assim do tipo? Ah, tem uma porta aqui. Open. Ah, meu Deus do céu. O que tem aqui dentro? Abre. Beleza. Tem umas caixas aqui, cara. Vamos usar o scanner agora. É o scanner que se usa? É o scanner. O que é isso aqui? Cadeira? É uma mesa, cara. Olha isso. Descobri como é que faz uma cadeira, uma mesa. Agora, como é que faz uma cadeira? Pra que que eu quero isso, cara? Eu tô no fundo do mar, meu irmão. Pra que que eu vou criar uma cadeira e uma mesa? Tá, pra baixo. Eu entendi. Tá, e essas caixas aqui são muito loucas, né? Não acontece nada com essas cadeiras aqui? Com essas cadeiras? Com essas caixas aqui? Não faz nada? Era só isso mesmo? Dá pra bater nelas? Deixa eu ver. Não. Não acontece nada. Tá nada isso. Era só essa cadeira mesmo, né? 10 segundos. Ai, meu Deus. Só daqui, cara. 10. Ai, meu Deus. Eu quase me esqueci de morrer. Eu vou morrer afogado. Não, não, não. 2. 1. Quase que eu morro afogado buscando fragmento. Ó, essa parte vermelha que falaram que tem. Por enquanto, só achei sal aqui. Será que é ali embaixo, galera? Vamos dar uma descida. Estamos chegando perto da nossa grande nave. Perto daqueles monstrões. Ó, tudo bem. Tudo em nome da blueprint, galera. Ó, tem bolha. Tem um bicho grande ali, aquele jacaré. Jacaré pra lá, jacaré pra cá. Deixa ele pra lá. Ah, é aqui o terreno vermelho, cara. Só pode ser aqui. É grande pra cacete. Liga isso aqui, vai. Liga isso aqui. Tô ficando com... Tô ficando com medo. Tô ficando com medo. Vai, cara. Acha alguma coisa rápido, cara. Tá ficando de noite. Os bichos ficam mais fortes. Ai, que medo do caralho. Levanta, 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 levanta. Apaga a luz. Cadê o nosso barco? Espero ficar de dia, cara. Ai, meu Deus. Que medo da bolha. Essa lua é bizarra, cara. Essa lua é bizarra, galera. Vamos pensar. Vamos descer. Aqui embaixo pode ter... Olha o bicho grandão ali, cara. Tem luz na boca dele. Vai se ferrar, bichão. Me deixa em paz. Eu tô te deixando em paz. Tá? Vamos lá. Quero explorar mais por aqui, cara. Ó, aqui tem bastante coisa. Foi só falar. Foi só falar. Apareceu um monte de coisa. Vamos ver. Vamos torcer. O que é isso aqui? Um armário. Nada pra cá. E aqui? Tem uma coisa pra cá? Não. Não. E aqui? Vem pra mim, Simó. Apareça para mim, Simó. Liga a luz. Eu ordeno que você apareça, Simó. É por aqui, cara. Essa aqui é a zona vermelha. Só pode ser aqui, galera. Meu Deus, isso é muito escuro aqui. Não devia estar explorando a noite, cara. O oxigênio tá acabando ainda. Não é aqui. Aqui. O que é isso? O que é isso? Ciclopes home. Ciclope. Mas não é ciclope que eu quero. Eu quero Simó. Mas vou ter que subir. Vou ter que subir. Vou ter que subir. Vou ter que subir. Como é que isso? Tá acabando. Vai, vai, vai. Sobe rápido, rápido, rápido. Ai, meu Deus. Dá uma honra. Ui. Cheguei. Maravilha. O sol tá indo embora. Quer dizer, a luz tá indo embora. Nosso barco tá ali. É aqui embaixo que eu tenho que estourar de novo. Vamos lá, cara. Era por ali. Não foi, galera? Tem um barulho estranho. Danado, cara. Tem um barulho estranho. Ah, esse bichão aqui tá aqui ainda. É ele que tá fazendo isso? Ah, meu Deus. O que é isso? Gemendo, cara. O que é isso que tá gemendo aqui de noite? Ah, meu Deus. Que medo do caralho. Vai, levanta, cara. Espera ficar de dia. Não adianta. Vai embora, Lua. Vai embora, Lua. Ninguém te quer aqui nesse planeta, Lua. Vai embora. Vem, sol. Você pra mim. Vem, a luz do dia. Ela veio. Olha o raio solar entrando. Que delícia. Vai, monstros, bichos estranhos. Saiam daqui. Aqui tem um monte de fragmento, cara. Tem que ser aqui, galera. Tem que ser aqui. Vou dar esse peixe pra ele. Será que funciona assim, cara? Na base da amizade, eu jogo esse peixinho pra ele. Aqui, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui. Ah, eu soltei um peixe pra ele estar nadando. Droga. Era pra dar de oferenda pra ele, cara. Ó, tem umas coisas ali embaixo, cara. Vamos dar uma olhada naquele fragmento ali. Pode ser aquilo. Simoth. Beleza, achei o fragmento. Um deles. Um de três. Um de cinco. Ah, meu Deus. É de sacanagem. Tem outra aqui. Vai, desce rápido. Tem outra aqui. Simoth. Mais um. Ah, meu Deus. Tomando porrada do bicho grande. Ah, tem uma alga mania enorme aqui também. Caralho. Vai embora, Danilo. Sobe daqui, cara. Putz grila, galera. Putz grila, galera. Não é tão fácil quanto eu queria. Ah, não. Não. Eu tinha achado outro. Não faz isso comigo, não. Cadê? Tá ali, tá ali. Vamos rápido, cara. A gente tem que ser rápido no gatilho. Caraca, que bicho enorme é esse, gente? É isso? Tá gemendo. Tem um monstro enorme na minha frente, cara. Ah, meu Deus. Peraí, ele ataca? Parece que não. Vamos ver esse bichão. Meu Deus do céu. Que bicho é esse? Escaneia. Dá pra escanear? Riff Black. Acho que ele não ataca. Não, para. Parece tipo uma baleia grande. Pode ser enganado. Minha nossa. Mas que bicho do tamanho da minha nave, cara. Nossa senhora. Olha o tamanho desse bicho, cara. Ah, meu Deus. Já vi que aqui embaixo que eu vou ter que me aventurar. Não adianta. Ah, tá vindo. Cacete. Tô nadando com os baleias, com os tubarões. Eu não quero. Eu não quero. Galera, alguém sabe como é que eu faço pra poder me desvencilhar desses bichos? Eu vou ter que acabar indo neles. Não adianta, cara. Aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa ele ir embora. Tá comendo peixe. Isso, come peixe. Come peixe, come peixe. Deixa em paz. Eu vou pelo fundinho aqui. Eu vou assim. Será que dá pra ir por aqui? Sim. Espero que ele ir. Se ele não vir, né? Ah, ele me viu. Vai embora. Levanta. Uh. Que se dano, galera. É ele mesmo. Eu vou ter que encarar essa parada. Não adianta, cara. Eu vou ter que encarar. Eu vou ter que criar coragem pra ir, cara. Vai, Narine. Você consegue. Você consegue, cara. Eu sei que você consegue, cara. Deve ter algum jeito. Alguma forma. Pega esse peixe aqui. Pega esse peixe aqui. Pega. Pega. Vem cá. Vem cá. Vem cá você. Vem cá. Vem cá. Deixa ele na mão. Vem cá. Vem você, grandão. Vem você, grandão. Vem. Vem, grandão. Vem, grandão. Ai. Tem mais. Tem mais. Calma. É um só. Um só. Quero só um pra testar. Tá atacando o outro. Cara, que loucura é essa? Isso. Você mata aí. Você mata aí. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Ai, cacete. Isso. Vem cá você. Vem cá. Eu tô com um peixinho. Eu tô com um peixe. Ajuda. Toma um peixe. Toma um peixe. Toma um peixe. Eu dei um peixe. Eu dei um peixe pra você. Desgraçado. Ai, tá me dando decisão. Caraca, corre. Cara, meu Deus do céu. Ai, milagre, paz. Ai, meu Deus. Não. Eu não aguento mais, cara. Eu sei que era um submarino. Gente. Joga pra mim, por favor. Cara, eu vou voltar pra lá. Deve ter algum lugar melhor pra achar esse fragmento. Não é possível. Ali tinha dois. Que droga, cara. Vamos lá. Vamos seguir. Eu acho que eu encontrei, galera, mais um desse moth. Vem, esse moth. Vai, 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 vai. Beleza, mais um. Na marra, cara. Esses bichos aqui não me assustam mais. Ha, 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 ha. Ah. Sobe. Vou ter que passar na minha base rapidinho pra deixar essa parada lá agora, cara. Não tá dando mais. Putz. Não tem espaço nenhum agora pra carregar. Volta, deixa essa parada lá. Faz água e beleza. Olha essa base. Que bonita, cara. Gostaram? Que bonita. A janelinha bonita. Vai. Ok. Vamos lá. Vamos fazer comida. Fazer água. Vou fazer mais um armário, que eu tô sem espaço nenhum pra botar mais coisa. Locker. Então vamos deixar aqui do lado aqui também, ó. Pum. Mais um armário. Vamos guardar o que a gente não vai usar agora. Vamos nessa, galera. Vamos voltar. A gente veio de lá. Não, a gente veio de cá. Tá ficando de noite de novo. Não acredito nisso, cara. Não aguenta mais jogar de noite. Essa região vermelha. É a região dos blueprints. Vamos lá. Tem pedra aqui. Olha. Prata. Essa região vermelha é rica, hein. Tem sal ali também. Vamos assistir quantos fragmentos por aqui logo. Tem um bicho grande gemendo aqui. Rapaz. Tem umas piranhas aqui atacando. Que porra é essa? Vai embora. Deixa em paz. Olha. Olha que bicho grande. Bota a luz aqui. Pra explorar. O que é isso aqui? Meu Deus. Que barulho insuportável. Tô sem metro de profundidade já, cara. Tô ficando fundo. Ouro. Achei ouro. Que delícia. Acabou a bateria do meu negócio. Recarrega a bateria. Aqui. Tem uma portinha aqui. Ah, vai ser aqui. Rápido, rápido. O que temos que aprender aqui? O que nós temos que aprender aqui, cara? O que é isso aqui? Abra a porta. 20 segundos. Meu Deus. Tem 30 segundos só, cara. 20 segundos. Meu Deus. Não tem nada aqui. Não sei. Não dá tempo. Sobe. Levanta. Ah, meu Deus. Não fica preso, não. Não fica preso no descobre, não. 20 segundos. 12 segundos. Tô a 90 metros. Ah, cacete. Sobe. Perrengue. Ah, maldita lua. Ok, vai. Olha esse bicho que enorme, cara. Mas ele não me assusta. Ele é lento. Pesado. Grande. E bonito. Não, bonito não. Lento e grande, sim. Feio. Feio pra caralho. Parece uma água viva, né? Grande, né? Não parece tão ofensivo. Propulsão. Canão. Canhão de propulsão. Maravilha. E aqui? Mais um canhão de propulsão. Pô, isso é bom ter, hein, galera. Não é não? Um canhãozão. É pro nosso barco ou pro nosso... Oh, mais um aqui. Podifiquei-se no Station. Uau, dois e três. Tô aprendendo muita coisa aqui. Vamos lá. Deixa eu aprender mais alguma coisa pra cá. Aprendi alguma coisa aqui. Canhão de propulsão. Uau, aprendi! Como se faz com o canhão. Uau! Vamos subir. Ai, meu Deus, eu tô morrendo afogado. Não! 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 Eu não acredito que eu morri, cara. O que eu perdi? Ah, perdi o ouro. Perdi o ouro todo, cara. Não! Tudo bem. Tudo bem. Lição aprendida. Sempre de olho no oxigênio. Ah, meu Deus do céu. Eu vou achar. Ah, tem mais um aqui. O que é isso aqui? Modification Station. Aprendi, cara! Uau! A gente aprende um monte de coisa com essa estação de modificação. Que delícia! Ah, minha nossa! São duas agora! Caraca, cara! Olha isso! Duas gigantes nadando juntas. Que loucura! Ah, esse aqui. Fragmento Simoth. É Fragmento Simoth. Vai! Faltam quantos agora? Faltam mais dois! Vamos, Narine. Você consegue, cara. Você consegue fazer o submarino, cara. Perseverança! Coragem! Determinação! Olha, ciclope também. Olha isso. Coragem! Beleza! Olha que beleza! Vamos lá, cara. Tem 40 segundos de oxigênio só. Isso aqui é ciclope. Hull. Ciclope também é interessante pegar, né, cara? Vai que, né? A gente consegue fazer ciclope daqui a pouco também. Ciclope é o maior submarino de todos. Estou com muito pouco oxigênio, cara. Eu preciso achar uma forma de ter mais oxigênio. Será que eu vou fazer mais um tanque de oxigênio? Acho que não. Só vou botar um tanque cada vez. Vai! Pum! Desceu. O que é aquilo ali? É o fragmento do Simoth? Por favor, seja. Tá com cara. É assim! Uou! Mais um, mais um, mais um. Falta mais um apenas, galera, ali. Mentira, mentira, mentira. Diz que é. Diz que é. Diz que é. Pra facilitar. Tubarão, bicho grande ali. Simoth. Vai, vai. Pega antes dele. Pega antes dele. Peguei! Descobri! Tchau, bichão! Vai se ferrar! Ah, ah, ah! Ai, meu Deus, está me atacando! Vai, 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 vai! Ah, consegui, cara! Não acredito, gente! Vem comigo! Não, vem não! Vem não! Vem não! Ai, meu Deus, faz o submarino logo. Meu Deus, não aperto mais, cara. Vai, 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 vai! Ah, que maravilha, galera! Não acredito nisso. Eu consegui fazer o submarino. Uou! Tchau, tubarões! Até nunca mais. Quer dizer, até breve, mas o submarino. Então fica tudo mais tranquilo. Estou até suando aqui, cara. Uau! Vamos lá! Voltando pra base! Cantando com alegria! Submarino! Yeah! Submarino! Yeah! Uhul! Welcome aboard, Capitão do Submarino! Vamos lá! Como é que faz isso aqui agora? Ah, não! Esqueci! É lá o nosso criador de veículos. Cadê o nosso criador de veículos? Está aqui o nosso criador de veículos. Use o veículo. Veículos! Ah! Seamorf! Ah, eu esqueci o que fiz agora do material dele. Titânio, ingote, power cell, 2 de vidro e lubrificante. Vamos procurar isso, cacete e agulha! Vamos lá! Acho que eu devo ter isso. Titânio, ingote, teste, titânio. Eu tenho isso aqui. Eu tenho titânio pra cacete. Titânio, ingote, saindo do forno. Bateria, power cell. Precisamos de duas baterias e silicone rubber. Silicone rubber, a gente vê aqui. Power cell. Beleza, já temos titânio, ingote, power cell. Agora falta 2 de vidro e lubrificante. Vamos para o lubrificante. Delícia! E agora 2 de vidro. Pegamos quartzos, 1 vidro e 2 vidros. Beleza! Preparados para a emoção? Sim, eu também estou preparado para a emoção, Adelino. Então vamos lá, cara. Vamos fazer o nosso barco. Cadê o nosso bombaio? Aqui. João, Pedro, Maria, Mário, Bernardo, João e Pedro. É isso mesmo? Nossos apóstolos aqui do mar? Nossos drones? Preparados para o veículo? Prontos para fazer um capitão do mar? E desbravares? Esse oceano? Esse planeta bizarro? Com o nosso Seamoth? Saindo do forno em 3, 2, 1, por favor. Mário, Bernardo, Pedro e João construam. Meus escravos tectanógicos. Que delícia! Sai, sai, sai. Vai! Olha que bonito, cara. Estou não acreditando nisso, cara. Olha isso, meu irmão. Há tanto tempo, há tanto trabalho para isso. Ah, valeu a pena. Vamos. Entra. Seja bem-vindo. Uau! Liga a luz, apaga a luz. Ah, não, cara. Vamos explorar. Uau, ele é rápido, gente. Olha isso, cara. Ele não atira, não, né? Olha isso, cara. Olha isso, cara. Eu estou nadando muito rápido. Estou explorando aqui as profundidades do oceano. Olha, cara. Nem ouso atacar, né? Nem ouso atacar, né? Nem ouso atacar. Não tenho mais medo de vocês. Ah, ah, ah. Otários, isso. Mata o outro. Come o outro. Come ele. Isso, ataca ele. Pega ele, cara. Pega ele, meu irmão. Mata ele. Olha, está pegando metal em gote? Por que está pegando metal em gote? Ele pega metal? Me dá esse metal. Me dá esse metal. Vocês não me atacam mais. Ah, covardes. Covardes. Olha que delícia, gente. Olha. Ai, não bate não, cacete. Que loucura, cara. Uau. Que delícia, meu irmão. Você chega no fundo aqui, explorar isso aqui. Ele vai até 200 metros de profundidade. A gente não gasta oxigênio. O oxigênio é da nave. Eles não atacam a gente. Olha aqui, olha. Ele passa aqui. Mas a gente já está rápido que eles. Eu acho que não ataca, não. Até à noite dá para explorar. Melhor. Meu Deus, cara. Que loucura, meu irmão. Tem alguma sugestão do que eu possa estar fazendo com esse nosso submarino delicioso? Deixe no comentário, cara. Por favor, se está gostando, deixa aquele like, meus irmãos. Eu vou ficando por aqui, explorando esse belo oceano. Enquanto eu aprendo mais um pouco sobre ele aqui, galera. Até o próximo vídeo. Deixe sugestões aí do que podemos fazer, cara. Eu estou pensando em melhorar a nossa base. aprimorar o submarino e explorar a base. A nossa nave, quer dizer, que caiu aqui no oceano. Com tudo, cara. Com esse simó. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por estarem curtindo a série. Vocês são foda. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e um forte abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho